Olá a todos pessoal, nesse episódio de Ouro Lieros Tech, mais um episódio daquele de coisas diferentes, digamos coisas estranhas. Eu gosto de coisas estranhas, viu gente, coisa diferente, coisa assim, que você para para pensar, fala nossa, tem gente desenvolvendo essas coisas. Não, isso não é Windows, tá? Isso é Linux. Na verdade, isso é um trem de doido. É um negócio totalmente, é uma coisa totalmente estranha aos sistemas operacionais. Por quê? Seguinte galera, quem já viu ali enquanto eu estava falando aqui, né, fazendo essa introdução. Isso aqui é um sistema operacional baseado em Windows NT, totalmente open source. Já trouxe vídeo disso aqui no canal, já mostrei tudo, só que eu estou inscrito na newsletter deles, né. E saiu essa versão aí, ó, que vocês estão vendo, está escrito aí embaixo, 0.4.14, que ela está mais estabilizada. E eu pensei assim, bom, deixa eu ver se essa versão está realmente assim, isso tudo. Por quê? As outras versões que eu trouxe, pessoal, eu tive uma dificuldade tremenda para rodar ela no VirtualBox. Eu não conseguia instalar os adicionais de convidados direito, dava problema direto, não conseguia configurar o driver, virava uma Kizumba do Crioulo 2, não conseguia ter acesso à pasta compartilhada, nem nada, o som não funcionava. Aí eu, caramba, realmente não dá para experimentar esse sistema direito na prática, como que é. Aí, pessoal, pintou um HD de notebook e eu pensei assim, cara, vou fazer um pendrive bootável e vou rodar essa versão nova do ReactOS, a 0.4.14, no Toshibo. Máquina de 15 anos. Vou rodar. Não consegui fazer da boot pelo pendrive. Não, de jeito nenhum. Aí eu vim aqui no VirtualBox, experimentar ela para ver se ela funciona. Funciona. Eu vou ter que fazer um CD para colocar ela no Toshiba rodando no HD, tá? Que eu não vou mexer no Windows que está lá no SSD. Eu vou pegar esse HD que eu consegui, vou colocar, vou instalar nele, vou colocar o ReactOS por meio de um CD, tá? Eu vou ter que criar um CD da ISO que eu baixei, tá bom? Eu estou sem CD aqui agora, tá, galera? E eu vou ter que gravar ele no notebook, porque esse meu desktop aqui não tem leitor de CD, DVD, tá? Então, vou ter que gravar pelo notebook, tá bom? Então, o que eu resolvi fazer? Enquanto eu não consigo um CD, né? Enquanto eu não compro um CD para poder resolver aqui, fazer o teste na real, na prática, né? Numa máquina real. Eu resolvi trazer ela no VirtualBox, porque eu percebi que ela está conversando melhor com o VirtualBox. Eu consegui instalar os adicionais de convidados, eu consegui acessar a pasta compartilhada, eu consegui configurar o vídeo não na resolução Full HD, que ele não pega. Aqui no VirtualBox não pega, então essa resolução aí que vocês estão vendo é a resolução que eu consegui pegar em tela cheia, tá? Mas ele está funcionando, inclusive eu coloquei esse tema Dark aí do Windows, esse tema Dark aí do Windows, que lembra o Windows 7, né? Mas feito com Windows XP e está funcionando e eu achei muito interessante, então eu resolvi trazer para vocês aqui mais um vídeo sobre esse sistema operacional, esse Windows Open Source. Windows, é um Windows baseado na tecnologia NT, tá? New Technology, que é a mesma do Windows 2000, do Windows XP. Ele, na verdade, pessoal, ele é baseado no Windows Server 2003. Então, quando você instala ele no VirtualBox, ele reconhece como Windows Server 2003, tá? Então, ele vai funcionar os drivers dessa maneira, essa versão aqui é uma versão 32 bits. Ele é bem simples, bem básico, ele ficou muito bonito com esse tema, esse visual preto aqui, né? No estilo do Windows 7 com aero sem glass, né? Sem aquele efeito de transferência. E esse papel de parede que eu editei, né? Ele dá uns bugs, galera, que é impressionante. Eu consegui instalar o Office 2007 aqui nele, tá? Eu vou abrir para vocês aqui agora. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Eu consegui instalar o Office 2007. Funciona perfeitamente, tá? E já vi aqui que funciona. Ai, Lucas, você acabou de abrir o Microsoft Office. Eu já fiz o teste. Eu vou conversar com vocês no decorrer do vídeo. Do sistema como um todo. Mas eu sei que funciona e tá aí a prova que funciona, tá? Dá para poder usar o... O Office tranquilo aí, ó. O Office 2007, original, funcionando direitinho. É um sistema interessante, é uma proposta interessante. Tem uns 20 anos que eu sei que esse sistema vem sendo desenvolvido. Porém, ele é um sistema que ainda hoje está bastante instável. Em máquina virtual, ele é bastante instável. Tá bom? Eu não sei, tá? Se no computador real ele funcionaria melhor. Por isso que eu quero testar ele no Toshiba. Deixa eu reiniciar ele aqui. Ó, é bem... É bem o Windows XP no modo clássico, né? Bem o Windows XP no modo clássico. Vou reiniciar aqui. Só para a gente... Ver se ele volta ao normal. Um sistema extremamente instável, mas uma proposta muito interessante, viu, galera? Para quem tem aquele computador mais fraco, velho, encostado ali, que não sabe o que fazer com ele. Dá para rodar um punhado de coisa aqui, viu? E consome pouquíssima memória. Consome pouquíssimo recurso. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Tá? Eu não estou... Ele não reinicializou. Deixa eu mandar reinicializar forçado aqui para mim. Ó, esse aqui é o boot dele. Depois que você instala, tá bom? Ele vai aparecer aqui. Vamos ver se ele não vai... Ah, quando ele carrega esse boot aí é porque ele está funcionando, tá? Quando ele dá erro, ele não carrega. Ele dá a famosa... Até a tela azul eles copiaram, tá, galera? Até a tela azul eles copiaram o extra aí. Bom, ó. Aqui é o menu dele, né? O menu iniciar bem simples. Estilo clássico mesmo. O Windows XP no modo clássico. Não tem como configurar muita coisa aqui, tá? Na barra de tarefas, o menu iniciar. Você tem apenas essas configurações aqui. Tem a opção de esconder ícones inativos. Você pode colocar, tá? Aqui você tem a opção de bloquear a barra, ocultar automaticamente. Você pode agrupar os botões, ó. Ficar igual no Windows 8, né? Você tem aqui no Windows 7. Você tem aqui os botões agrupados, tá? Você pode botar inicialização rápida. Aqueles ícones que ficam aqui, que até o Windows Vista ainda era possível. Você está adicionando este recurso. Para quem gosta de colocar atalho aqui é uma boa, tá? Você pode pinar atalho aqui. Ó, só clicar em aplicar deveria funcionar. Muito instável, galera. Então ele não... Ele não está funcionando muito bem, não. Mas enfim, vamos dar um OK aqui. Vamos deixar aí. É... Ele vem com o básico do básico do básico. É aqui no acessórios aqui, ó. Você tem um... É um Windows... Seria o equivalente ao Windows XP extremamente básico. Né? Você tem um Paint aqui, ó. Do Windows XP mesmo, tá? Tá aqui, ó. Vamos ver aqui sobre. Né? É um Paint... Olha aí, actually, ó. Esse aqui é um Paint do Windows XP que eles portaram aqui para dentro. Tá OK? Então, ele é bem funcional, ó. Né? Podem ver aí. Que é bem... É o Paint do XP, né? Ele é... Bastante funcional. Pode ver aí que tá funcionando. Vou pôr opção de não salvar. O que me surpreendeu foi que o Office 2007 rodou perfeitamente aqui. Tá? Todas as aplicações do Office 2007 funcionou sem problema nenhum. Eu já fiz o teste antes. É... Aqui no painel de controle, pessoal. O painel de controle dele é bem básico. Tem só o necessário mesmo para o sistema funcionar. Aqui você tem como adicionar hardware. Você tem questão de acessibilidade. Você tem como adicionar e remover programas. Tá? Ixi, eu já ia falar disso daqui a pouco, mas... É... Tem, tá? Tem um console. Você tem aqui questão de contas de usuário. Contro... É... Controlador para jogos. Ele reconhece joysticks. Data e hora. Opções de energia. E-mail. Ferramentas administrativas. Eles tentaram... É... Copiar o Windows NT. Windows ao máximo que eles puderam, né? Aqui você tem questão de fontes, impressoras. É... Internet settings. Ligações de rede. Aqui tem um detalhe interessante. Você tem o configurador do OpenGL. Tá? É... Pra placas que utilizam esse recurso. Placas de vídeo. Então você já tem aqui um configurador, ó. Do OpenGL. Eu estou utilizando no VirtualBox. Então... O driver gráfico aqui é um pouco mais limitado. Aqui eu tenho opções de passos. Opções regionais. Tem opção de moldem, né? Aqui é o mouse. Eu posso fazer configurações do mouse. Eu não consegui trocar ponteiros, tá? Não consegui fazer a troca de nenhum ponteiro do mouse aqui. É... Aqui na parte de sistema. Aqui ele me dá informação do sistema. Tá vendo aqui, ó. É o AMDA. Tudo tem 1000G. É... Uma Vega Graphics. 1 GHz. Eu deixei... É... 1 Giga de RAM. Ele na verdade, pessoal. Como ele pega as configurações do Windows Server 2003. 512 MB é suficiente para rodar ele. Então, se você tem uma maquinazinha velhinha aí. Você quer fazer um caixa. Você quer montar uma máquina de escritório para digitar texto. Você quer fazer um negócio... Seria uma opção, né? Um Windows gratuito, open source. Eu vou mostrar para vocês que ele instala... Ele funciona igual o Windows. Ele instala aplicativo igual o Windows, tá? Não tem diferença, não. Aqui, pessoal. Tem um negócio de... A gente tem sons expositivos e áudio. É... Eu não sei porque ele não está reconhecendo minha placa de som. Tá? Já mudei para Sound Blast. Já mudei. Lá no VirtualBox. Ele não reconhece. Tá? Minha placa de som. Não sei se no Toshiba vai reconhecer. Eu vou arrumar uma mídia assim que possível que eu quero testar isso aqui. Funcionando em uma máquina real. Tá? Tem um conhecido meu que estava com um netbook. Velho, da Positivo. Funcionando. Ele queria me passar ele por 50 reais quando ele me ofereceu. Não sei se ele ainda está com ele ainda. Eu não tenho 50 reais. Tem até vídeos antigos aí que eu já falei. Agora eu não posso gastar esse valor. Mas na hora que eu puder, se ele ainda tiver, talvez eu pegue esse netbook para rodar esse tipo de sistema. Eu acho que esse tipo de sistema aqui é pensado para esse tipo de equipamento. Então eu queria pegar esse netbook e rodar esse sistema aqui nele. Né? Aqui, pessoal. Vocês já conseguem perceber... É... Qual é a... Aonde que... Da onde que veio a estrutura desse Windows. Né? Desse... Desse sistema Open Source. Ele utiliza o Wine, tá? Ele utiliza como espinha dorsal o Wine. O Wine, para quem não sabe, É uma aplicação para Linux, que alguns chamam de gambiarra, para você poder rodar programas de Windows no Linux de uma forma mais, entre aspas, facilitada. Quer dizer, é a única forma que você tem de rodar programas de Windows no Linux. Não é de uma forma facilitada. É a única forma que tem. Só por meio do Wine. Se o programa que você quer usar não tem versão para alguma distribuição Linux, seja para Ubuntu, Debian, seja para... Se não tiver uma versão para o Linux em si, alguma distribuição Linux, você não consegue usar sem ser pelo Wine, tá? Ah, mas tem o Play on Linux. O Play on Linux é um Wine mais elaborado. Ele tem uma interface gráfica que facilita você fazer a instalação de muitos programas de Windows no Linux, tá? Mas ele utiliza o Wine. Ele precisa do Wine. Ele vai baixar o Wine. Ele vai configurar o Wine. E é assim que ele funciona. Tá bom? Então eles pegaram o Wine e fizeram um sistema em cima dele. O Wine já é um projeto muito antigo. Que já acompanha o Linux há décadas. Eu, se não me engano, ele começou nos anos 90. No final dos anos 90, tá? Ele começou a ser desenvolvido. No final dos anos 90, se não me engano. No começo dos anos 2000. Ele começou a ser desenvolvido. Se não for isso daí, é um pouco mais... É um pouco mais para frente que ele começou, mas... É nesse período aí, tá? Já tem um bom tempo que o Wine existe no Windows. Eu conheço o Wine desde que eu usei o Linux pela primeira vez. O Linux Curumim. Em 2004, 2005. Eu usei o Linux Curumim no meu computador. E já tinha conhecimento do Wine, tá? Para poder rodar, aplicar algumas aplicações. Para vocês verem que é dessa época aí que eu estou citando. Bom, aqui não tem mais nada que mostrar o explorador de arquivos dele. É esse aqui, ó. Tá? Ó. Ele está falando do React OS. Vamos fechar isso aqui. Vamos abrir aqui. Ele tem o explorador de arquivos aqui, ó. O React OS Explorer. É o explorador que lembra muito o Windows Explorer do Windows 2000 e o Windows XP. Aplicações para o Windows XP, galera, ele vai rodar tranquilamente aqui. Tá? Nativamente, como se você estivesse dentro do Windows. Algumas aplicações para o Windows 7, né? Ou Windows mais novos, você consegue até tentar que elas rodem aqui. Utilizando o modo de compatibilidade. Mas nem sempre funciona. Eu tentei instalar um navegador super atualizado aqui para o Windows 10. E não deu certo. Nem no modo de compatibilidade. Tá? Uma coisa interessante que esse sistema tem, que agora você tem, né? A loja da Microsoft, que faz um papel mais ou menos parecido. Mas esse sistema que já trazia muito antes dessa ideia de, né? Muito antes dessa ideia de loja Microsoft, é um gerenciador de aplicativos. Igual você tem no Linux. Então, aqui eu tenho as categorias, ó. E por aqui eu consigo pegar os aplicativos que eu quero. Por exemplo, ele não vem com o navegador de internet. Eu não achei. Então, eu venho aqui. Clico aqui em internet e rede. E posso baixar o navegador. O mais atualizado disponível para ele, que é o MyPow. Tá? Ele tem aqui, ó. Ele tem o Firefox 3.6 e o 48. Que foi o mais atualizado para o XP, né? Na verdade, o XP eu acho que roda o Firefox 52. Ele diz que tem atualização, mas aqui não funciona. Aqui só funciona o 48. Tá? É o Opera que tem aqui, é o 12. Ó, é o 12 e o 9. Tá? Tem esse Other Browser aqui, que eu não sei qual que é. Aí tem aquele comunicador Pidgin. Né? Tem o Samba aqui. Tem um monte de configuração aqui, igual tem no Linux, tá? Eu vou baixar aqui o MyPow. O MyPow, galera, é bem simples. Eu já podia ter baixado ele de algum lugar. Porque não tem. Eu não achei navegador aqui. Então, é bom que eu mostro como é que funciona. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Vou dar um duplo clique. Ele vai baixar. Pessoal, ele pega essas aplicações aqui, direto da internet. A maioria aqui é do repositório arquivo.org. É um repositório que tem na internet que guarda coisas. Então, ele pega a maioria das coisas aqui, ele pega de lá. Porque são versões para o Windows XP, o Windows Server 2003. Tá? Então, ele pega dali. Alguns aplicativos específicos, ele pega diretamente do desenvolvedor. Né? Do site do desenvolvedor. Como, por exemplo, o MyPow. Ah, não. Ele tá pegando arquivo.org. Ah, galera. Não. Mas eu sei que tem algumas coisas que ele pega direto do desenvolvedor. Porque são aplicações que ainda são desenvolvidas, compatíveis com o Windows XP. Tá? Olha aí, galera, ó. Instalador normal, ó. Olha lá. Tá extraindo. Eu não gravei a instalação do Office, tá? Se é o Internet 6, que vinha no XP, se é o 7, o 8, que ainda era compatível com o XP. Quando você instala o MyPow e pede pra abrir, ele vai abrir essa tela aqui, ó. Ele vai dar um erro aqui. Isso, tá? É site not found. Tá? É... Teodoro. É um negócio que ele não pega. Aí ele tem como sistema de busca padrão o DuckDuckGo. Tá? O DuckDuckGo. Eu acho o Google mais fácil, mas eu já usei ele também. Tá? Mas eu acho o Google mais fácil. Mas vamos ver aqui o que interessa. Eu vou abrir aqui o Facebook. Pra vocês verem, ó. Ele iniciando. Ele tá dizendo que tem pequeno probleminha aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Ele carregou a página no Facebook. Se eu fizer login, ele vai logar. Tá bom? Vamos aqui pro YouTube. Se você não tiver Office, galera, um sisteminha desse aqui, você pode tranquilamente utilizar o Office Online ou você utilizar o Google Docs, tá? Porque essa versão do MyPow aqui, eu tenho por mim que ela funciona. Tá bom? Tem por mim que ela roda. Tá aí rodando no YouTube. Não tá reclamando sobre o browser ser desatualizado. Tá rodando aí normal. É um pouquinho lento, claro, porque eu tô na máquina virtual. E eu tenho certeza que isso impacta na performance. Eu quero muito testar esse sistema no Toshiba. Então, pra eu poder fazer isso, eu vou precisar do CD. É, eu vou providenciar isso o mais breve possível. Vamos ver o que eu acho que tem um CD. Porque aqui na minha redondeza não tem mais essas coisas. Então, vamos ver se eu acho uma mídia biolim por aqui o mais breve possível pra poder gravar. CD é o suficiente, tá, galera? Não precisa ser DVD, não. Ele é bem pequeno. Tá, ele é um sistema pequeno pra instalar e pequeno pra... De tamanho geral, tá? A ISO dele. Tá, então... Vocês estão vendo aí que tá navegando, né? Deixa eu vir aqui, ó. Vamos aqui no Google. Eu não consegui colocar navegador atualizado em português pra ele. Eu só consegui rodar esse MyPower aí. Esse MyPower aí foi o único que eu consegui rodar. De forma que... É... Eu abro o site sem maiores dores de cabeça. Tá bom? Vamos baixar uma aplicação aqui. Vamos baixar o AIMP. Eu sei que não tá funcionando o driver de som aqui. Mas vamos baixar o AIMP pra vocês verem como ele é em Windows mesmo. Ó. Acessar o site aqui da AIMP. Vou botar aqui em inglês. Depois ele fica em português, tá? Esse sistema tá instalado em português. Tá bom, galera? Não se preocupe, não. Eu vou ter aqui a AIMP. Eu vou vir aqui em download. Windows. Isso que é interessante. É... Vou clicar aqui. Deixa eu ver aqui. 32 bits. Vou pegar... Essa é a versão de 32 bits aqui. Ah, pessoal. Ele já trouxe pra mim a versão compatível com o Windows XP, tá? Ele não trouxe a versão mais atualizada, não. Aqui tá uma versão beta aqui dizendo que tem. Ah, não. É a versão mais atualizada. Deixa eu ver. É. Aqui, ó. 25 do 8. É a mais atualizada. Beleza. Vamos pegar aqui a versão 32 bits. Em inglês. É normal, né? Depois eu consigo colocar ele por dia. Aqui, vou clicar em Save File. Vou gravar a salvar na pasta de downloads. Ó. Baixando aí, galera. Eu achei que o React OS ficou muito bonito com esse tema. Ele é bem Windows XP, galera. A área de personalização dele é isso aqui, ó. Ó. Windows XP. Tá? Aqui eu escolho o papel de parede que eu quero. Ele vem com uma porrada de papel de parede. Eu fiz esse aqui customizado. Aqui tem a proteção de tela. Eu posso escolher alguns protetores de tela. Ó. Igual tem no Windows XP, né? Tem algumas proteções de tela aqui. Aqui na parte de aparência é interessante. Aqui eu consigo selecionar os temas que eu quero. Ele já vem com alguns temas por padrão. Ele vem com o Lautos, o Lunar, o Mizu, o Modern e o Tema Clássico. O Tema Clássico é o Windows, né? O Windows é um clássico. Pra quem adora é o visual mesmo. Você escolhe a cor que você quer e tá tudo certo. Eu baixei esse aqui, ó. Dark 7 Style. Todos os visuais pro Windows XP ele aceita. Você pode pegar aquele seu visual minimalista que você gostava no Windows XP e colocar nele que vai funcionar sem problema nenhum. Tá? Ele, pessoal, é tão Windows, mas tão Windows, que apesar de ele chamar ReactOS, tá? Olha onde é que ele fica instalado. Descolocar o C. ReactOS. Se você quiser botar o nome dessa pasta aqui de Windows, você pode. Quando você vai fazer a instalação, ele pergunta qual é o nome que você quer dar pra pasta. O padrão é esse aqui, tá? Então, eu deixei aqui o ReactOS. Se eu clicar nela aqui, ó. Vocês vão ver que a estrutura é toda do Windows, ó. System32, System, Temp, Web. É... Tem a parte de mídia aqui, ó. Minha parte de mídia aqui tem esse ReactOS Logon aqui. Tá? Não tá funcionando meu som. Eu não sei qual que é o som dele. Aqui na parte de... É... Resource Dems. É, Dems. Você tem aqui onde você coloca os temas, ó. Tá? Você pode jogar os temas aqui dentro. Não tem problema nenhum, ele vai funcionar. Você pode jogar a pasta. Tá? Do jeito que tá aqui, ó. Você joga a pasta igual do Loutos, do Lunar. Ele vai funcionar. Você baixa, joga aqui dentro e vai ser feliz. A única coisa que ele não altera de jeito nenhum. Eu não vi aonde é o menu iniciar. Tá? Só tem... Essa opção aqui. Tá? Se eu vir aqui em menu inicial, não tem outro. Só tem esse aqui, tá? E se eu clicar aqui em personalizar, não tem nada mais pra eu poder fazer. Tá? Só tem esse menu inicial. Eu tentei instalar o Classic Shell, mas não funciona. Mesmo eu conseguindo instalar em modo de compatibilidade do Windows 8, ele não funciona. Tá? Aqui, pessoal, tem uma porrada de programa aqui, ó. Pra você... Eu tava falando aqui do... Da central de aplicativos, né? Tem Tuxpint, tem... É... Fotofiltro 7. Tem o GIMP. Tá? Você pode instalar o GIMP aqui, ó. 2.6.12. Não é a versão mais atualizada, mas é o... O GIMP que funciona, ó. Vou instalar ele aqui pra vocês verem. Photoshop roda, tá, galera? Na versão 6, que eu já vi. Eu vi um print que o Photoshop 6.0 roda. Aquela versão portátil do Photoshop 6 roda, tá? Aqui. É... É bugado. Tá? Na máquina virtual. Eu tinha configurado tudo isso aqui, baixei o Photoshop 6 portátil pra poder mostrar pra vocês ele funcionando, deu pau. No sistema inteiro. Então eu tive que instalar tudo de novo, fazer tudo de novo, dá bem que é rápido. Pra poder tá gravando um vídeo pra vocês e customizar desse jeito aqui. Tá? Então aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô instalando aqui o GIMP, ó. Ó. Ele está... Ele funciona muito rápido. Muito rápido. Um computadorzinho mais fraco, conseguindo navegar pelo MyFall, você tem um sistema que funciona. Open source. Não precisa de serial, não precisa de nada. E dá pra você montar uma máquina aí pra secretária. Dá pra você poder montar tranquilo. Tá? Aqui, ó. Launch GIMP. Vamos dar um Launch GIMP aqui pra ver. Ó. Carregando aí, ó. Tem bugs? Tem. Tá? Pelo menos aqui na máquina virtual tem bastante bug, assim. Bastante bugzinho. Mas funciona. Funciona. Pra salvar aquela máquina velha. Que o Windows XP já não... Já não funciona mais. Você precisa de serial pra XP. Aí XP não ativa mais. XP já é desatualizado, já é defasado. Tá aqui. Olha aí, ó. O GIMP aí, ó. Funcionando. Eu baixei aqui o IMP. Vou mostrar pra vocês como é simples instalar. Vamos aqui na... Aqui nos meus documentos. E aí tem a pasta de downloads aqui. Igual no Windows, tá, galera? Cliquei. Já detectou que o meu sistema é português brasileiro. Vou clicar em próximo. Vou aceitar o contrário de licença. Vou clicar em próximo. Próximo. É o Windows, galera. É bem o Windows mesmo. Funciona. Tá aí, ó. Tá rodando. Ó. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah. Às vezes acontece isso. Tá. Algumas aplicações mais recentes, mesmo rodando em mod compatibilidade Windows 7, por exemplo. Eu tento instalar e dar isso aí, ó. Dá problema de kernel. Kernel. Tá. Mas vamos ver se ele vai inicializar o I. Pelo menos, aparentemente, instalou. Vamos ver se ele vai inicializar aqui. Vamos ver se ele vai carregar. É. Não vai. Tá. Não vai. Ele não funciona. Vamos mostrar como é remover programa, então. Eu vou vir aqui em áudio. Ah. Ele tem o Audacity aqui, ó. Tem o Audacity. Tem o MPX Player. Ele tem Fox Audio Player. Ele tem uma porrada de opções. Ele tem até Spotify aqui, galera, ó. Ah. Ele tem o clássico Inep também, ó. Pra quem gosta. Tá. Ele tem o clássico Inep aqui. Funciona perfeitamente, tá. Eu vou até trazer um vídeo dele funcionando no Windows 11. Funciona perfeitamente o Inep. Tá ali um aplicativo que parou no tempo, mas ele tá muito funcional, muito estável. A última versão e funciona aqui, ó. Porque ele é brasileiro. Aí, ó. O Inep funcionando normal. Esse playerzinho é clássico, viu? Esse aqui, galera. Esse é clássico. Tá aí, ó. Instalando normal. Ó. Abriu o Inep. Vamos lá. Já que o AIMP não rodou. Ó o Inep aqui, ó. Aí eu escolho a skin que eu quero. Né? Tem aquele padeu antigo e tem o padeu moderno. É skin Bento que ele chama. Aí tem esse aqui, o Inep moderno, o classic. O Big Bento. Vamos pegar aqui o Bento. Esse aqui. Vamos clicar aqui em avançar. Aí deixa ele padrão. É pra tudo. Vou mandar aqui finalizar. E tá beleza. Ele tá terminando de fazer as configurações aqui. Vamos ver se eu consigo descobrir aqui o AIMP pra poder desinstalar ele. Vamos aqui em programas. Cadê o AIMP? Aqui, ó. O Uninstall. O Uninstall. Vocês vão ver que é a mesma coisa. É o Windows. O Uninstall. O português vai dizer. Aí ele foi remover todos os backups. Remover todas as configurações. Ele foi desinstalar. Veja que ele dá erro. Mas ele vai desinstalar. Tá, galera? Ele dá esse erro de kernel aí. Não sei por quê. Eu posso até tentar instalar ele em modo de compatibilidade. Pra que vocês vejam. Que é possível. Tá aqui, ó. Cadê o Inep? O Inep não abriu. Vamos fechar aqui. Ah, aqui, ó. Build. Opa. É, dá um errinho aqui. Mas tá aí, ó. Né? A DB Media Libre. Ó. Um player completo, galera. Pra quem é saudosista, tá aqui, ó. Playerzão completo, ó. Bem no estilo minimalista. Bacana. Vamos fechar ele aqui. Mandei fechar. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu... Ixi, eu vou ter que reiniciar a máquina virtual aqui. Pera aí. Acontece, pessoal. Tá? Acontece. Isso aqui é uma... É um monte de coisas misturadas, né? Pra fazer um Windows. Então, acontece. Ó. Não fechou o Inep. Vamos ver se ele vai fechar aqui. Aqui, ele deve estar tendo... Ah, é porque o som não tá funcionando. Ele tá tentando rodar aquele... Aquele som inicial, aquela música, quando você instala o Inep. Que ela fala o Inep. O Inep, o Inep. E aí toca aquela musiquinha. E não dá... Não vai. Bom. Deixa eu ver se eu consigo reiniciar aqui. Vamos ver se vai. Imperativamente, eu tenho que forçar aqui. Foi numa dessa que deu pau na máquina. Tá, pessoal? Foi numa dessa que deu pau na máquina. Vamos ver. Ao vivo e a coisa aqui, não tô fazendo corte de nada. Vamos ver que se vai... Por isso que os vídeos ficam grandes. Porque é difícil mostrar essas coisas assim. Ó, recarregou, normal. Vamos fazer aqui o que eu tinha dito que ia fazer. Que é botar o... O Inep... O Inep em modo compatibilidade. Olha, nem aparece mais aqui. Ó, galera. Tá bugado. Muito provavelmente pode estar corrompendo... A estrutura, né? O kernel do sistema. Ó. Não dá. Vamos tentar... Vamos tentar reiniciar isso aqui. Vamos ver se vai. Vamos tentar fazer log off da seção. Vamos ver se vai. Ó. Ele pediu pra dar esse comando aqui. Control Alt D. Vamos ver se vai funcionar aqui. É claro. Inserir o Control Alt D. Ok. Vocês viram que ele não aparece isso. Ele entra direto, né? Só quando eu saio da seção, tá, galera? Porque só tem esse usuário aqui. Então ele entra direto. Tem seno, tem nada. A instalação dele é muito, muito, muito simples. Vamos fazer aqui agora. Pra gente poder tentar aqui... É... Tentar aqui. Ele não tá querendo abrir o... Vamos ver se... Ele tá muito bugado. Encerrar a seção aqui. De novo. Vamos lá. Vamos lá aqui. Ainda bem que isso aqui não é live. Inserir o Control Alt D. Beleza. Ligou. Vamos tentar abrir direto o... O... O Reactor... Ou pra... Aqui abriu. Vamos aqui nos meus documentos. Vamos aqui em Downloads. Ó. Vamos aqui em Propriedades. Aqui tem aqui compatibilidade. Compatibilidade, né? Eu posso escolher aqui, por exemplo... Ele tá rodando como se fosse Windows 7. Eu acredito que essa versão que eu baixei do AIMP. Ela seja compatível com Windows 7. Vamos ver se... Ó. Ele já deu um erro aqui, ó. Ele já deu um erro aqui. Nem vai inicializar. É. Já não deu certo, não. Vamos tirar aqui o modo de compatibilidade. Ele não vai funcionar. Mas outros programas funcionam. Por exemplo... A gente vinha aqui. Na parte de... É... Educação aqui, ó. Tem um monte de programas. Vamos aqui na parte de escritório. Tem o Abword. Tá? Tem Adobe Flash Player. Tem aqueles Viewer da Microsoft 2003. Só pra visualizar documento. Tem o Notepad++ aqui, ó. A gente pode instalar aí também. Veja que são coisas bem simples, né? Eu não consegui instalar mais de um aplicativo por vez aqui. Da central de aplicativos, tá? Ele tá aí. Da Book. Uns bugs. É um bocado bugado. Na máquina virtual ele é bem bugado, tá, galera? Eu vou testar numa máquina real. Tá aí, ó. Tudinho aí, ó. Tá lando. É o Notepad++. Tranquilo. Vou executar o Notepad++. Tá aqui, ó. Funcionando. Perfeito. Tá, ele tem um... Vamos dar um update aqui, vamos ver. Ah, ele deu uma falha aqui nesse trem. Não tem problema, né? Ah, o que mais que a gente pode ver? Jogos. Pessoal, eu já vi vídeo. Tá? Eu vi vídeo. Tem vários jogos aqui, tá? Inclusive, LZ Doom. Anfury Doom. Uma porrada de jogo aqui, tá? Não, não tem muito assim, não. Tem um pouco de jogos aqui, tá? Tem aquele Open T-Con, né? De transportes lá. Open T-Con transportes. Tem... É... Tem um pingos aqui. Tem... Não tem uma porrada de jogo assim, não. Eu exagerei aqui um pouco. Tem um bocado de jogo aqui, tá? E eu vi vídeo de pessoas jogando Doom nesse Windows. Jogando Quake. Jogando uma porrada de jogo mais antigo. GTA. Eu vi imagem de gente jogando GTA aqui. Tá? Pra montar uma maquinazinha gamer, eu acredito que seria uma ideia interessante. Uma máquina gamer retro, né? Pra você poder rodar coisas de Windows. Seria interessante. Eu vou fazer esse teste. Botar na máquina real. Mas é isso aí, galera. Não vamos prolongar mais, não. Né? Isso aqui é a versão nova do React OS. Consegui gravar sem maiores problemas. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, clica pra gostei. Fiquei descrevendo no canal, se inscreva. Valeu. Falou. E fui. Fiquei descrevendo no canal, se inscreva 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 no canal. E aí